O blog do Edivaldo Magalhães está mostrando aqui a estrutura que está sendo preparada para o São João 2023 de Caruaru. Aqui era o estacionamento na feira e agora é o polo do Alto do Moura. Aqui nós teremos os shows. Tem essa entrada que fica bem próxima aqui do pórtico de entrada do Alto do Moura. Tem ali a saída e os shows serão realizados aqui. Aqui, portanto, um novo local no Alto do Moura para o São João 2023. Você acompanha pelo blog do Edivaldo Magalhães. Siga, curta o nosso blog nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho, deixe seu like e fique bem informado. Aqui é o espaço dos shows no Alto do Moura. Uma das novidades do São João 2023 de Caruaru é o São João Sustentável. Coordenador, Suami Lima, como vai ser? Bem, isso é um projeto que está sendo lançado esse ano, um projeto que trabalha com metas ambientais e sociais. Para a gente, ano a ano, aproximando o Caruaru da Agenda 2030 da ONU, que tem um foco nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente quer tornar a festa, cada ano, mais equilibrada, gerando renda para as famílias de catadores, ampliando a doação de alimentos também que a festa gera. A gente está com previsão de plantio de 3 mil novas mudas ao longo do processo. E aí, esse é o grande conceito, aproximar o São João de Caruaru dos grandes eventos do país, tornando a festa cada vez mais sustentável, ano a ano. E com isso, a gente consegue chegar mais próximo da vida do cidadão que trabalha e atua nos bastidores do evento. Coronel Edson Nóbrega, presidente da AMTTC. Quais são as novidades em termos do trânsito? Nesse ano, aqui no Alto Moura, nós vamos ter uma melhoria no acesso. Tivemos a construção de dois binários aqui no entorno do quadro de eventos e também mais dois acessos pela BR-232. Então, o cidadão que vier no seu veículo vai perceber este ano uma mudança em relação ao ano passado com uma grande melhoria em relação à mobilidade. A imprensa está no ônibus Conheça Caruaru, visitando os polos do São João 2023. Neste momento, pessoal aqui no Polo Alto do Moura, o novo local em que teremos o São João deste ano. Coronel Patrício Filho, secretário de Ordem Pública, quais são as novidades neste ano na segurança? Bom, até este ano, há exemplo de 22, que ficou no São João bastante seguro, né? A gente teve em relação a 19,8 no São João quase 30% em redução das ocorrências. Então, a gente pretende fazer um São João mais seguro em relação a 22. E novidades, a gente tem um incremento de mais 180 câmaras, a gente mais que dobrou a capacidade de vídeo-motoramento em relação a 22. Está havendo um incremento maior de policiais militares, lançamento maior de guarda municipal, um incremento de bombeiros civis em 25%. Todos os acessos do parte de evento do Polo Alto do Moura vão ser controlados com revista através de detectores de metais. A gente está trazendo para o Polo Alto do Moura o Centro de Operação Integrada, a exemplo do que ocorre já no parte de eventos. A gente também tem como novidade os acessos ao Alto do Moura, né? Que foram todos requalificados, vias novas implementadas. Isso facilita a mobilidade e também a segurança da população. A gente está também com a delegacia móvel, que ela vai ser instalada ali no Centro de Apoio Turista, no Alto do Moura. Então, são essas novidades que a gente pretende que o São João de 23 seja mais seguro do que o Ful de 22. Aumenta na economia, como já está movimentando na zona rural, sucesso total, o São João da Roça. Alguns locais superaram as expectativas de público. Peladas foi o último exemplo também, mas Pau Santo também tinha muita gente. Boas atrações também na zona rural, movimentando toda a comunidade, a economia local. Mercearias, bares, restos. Blog da Edivaldo Magalhães está no pátio de eventos Luiz Gonzaga, mostrando aqui o novo palco para o São João 2023. Ali nós teremos camarotes, que são dos patrocinadores do São João. Aqui a mesa de som e um palco 360 graus. Ali à frente é o camarote da imprensa. E este outro setor, camarote das autoridades e convidados. E aqui embaixo, camarote da acessibilidade. São João, que você vai acompanhar pelo blog da Edivaldo Magalhães. Fique bem informado. Se inscreva na nossa página. Vamos transmitir ao vivo os shows a partir deste sábado, dia 3 de junho. Deixe seu like, comente, curta, ative o sininho. Prefeito Rodrigo Pinheiro, muitas novidades de São João deste ano. Muitas novidades, está aí o palco, é uma delas. A estrutura também, não só aqui do Alto do Moura, não só aqui do pátio, mas também do Alto do Moura. Um São João novo, um São João que vai contemplar ainda mais artistas daqui de Caruaru, por conta do palco 360 graus. E assim, a gente está muito feliz em poder fazer essa entrega de forma antecipada. Está com a estrutura praticamente pronta. E a abertura vai ser show, se Deus quiser. A maior e melhor, que a nossa imprensa também é a maior e melhor. E isso aqui é um sonho, né? Para que a gente possa ter tranquilidade e que o artista possa se sentir também aliviado. Sem agonia, sem tumulto, sem pressão. Todo mundo vai poder ouvir, todo mundo vai poder perguntar, tá? O acesso é por essa porta que vocês entraram e somente por essa. Ninguém vai poder entrar por essa porta, porque aqui é o acesso do artista. Pegando esse gancho do que o Tiago acabou de falar, vocês entraram ali, mas como vocês estão vendo, a gente está praticamente 90% da estrutura montada, mas ali existirá uma divisória. Então, tem a divisão com entrada exclusiva só para vocês, e uma entrada do outro lado exclusiva só para os artistas. Então, quem passou por fora, passou porque realmente a gente não fechou isso ainda. Mas vai ser fechado, e aí realmente toda e qualquer entrada é por aqui.